Finalize-se o Ministério do Saúde e o Centro Integrado de Gestão da Crise, apelado ao público, que o cidadão afetado com a Covid-19, saiba em Sanulor Sintolu. O governo e o reunião do Conselho do Ministro é extraordinária e a terça-semana há alteração do decreto-governo número Sanulor Sintolu para Riomrua Rua Nulu com a medida de execução de declaração de estado de emergência. Medida funciona em uma canela de distância social, limitamos a concentração com a comunidade indiana na bela liu emana em Sanulor, inclui família, la organiza no participa e evento ca celebração ruma liu se emana em Sanulor, nomos usa máscara no face liman, o engira halo o movimento e a fatim público. Mais vetor observação neve jornalistas de jemen halo no Takatak, com a comunidade barra que se dá o compre e regra-sne no continua halo a atividade a Nisanpabayen. Medida funciona em se vale a rua loram todo nulo, fulano dezembro, todo loram rua, fulano de janeiro, o Rio Rua, Rua Nulu Resingida. Hodehen, Conselo Ministro, Atu Diskutitan, Medida Sira, Husi Laurentolo, fulano de janeiro nian, Jimmy Fernandes, Ferdi Suarez, GMN.